O governo federal entregou esta semana quase duas mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais. Os apartamentos têm 44 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As unidades estão avaliadas em 59 mil reais. Todos os empreendimentos têm infraestrutura completa, redes de água, esgoto sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público, além de campo de futebol, parque infantil e centro comunitário. As moradias são destinadas a famílias com renda de até 1.600 reais. De Brasília, Luana Karen.